E aí galera, salve salve, sou eu aqui Luciano da Acros Cabeleireiro Fazendo mais um vídeo chapado E hoje esse vídeo tá cheio de dica pra você Segue até o final, não sai daí não Tô usando agora, já pra começar Tô usando a maquininha da Panasonic com o pente número 3 Essa primeira parte é só pra tirar o excesso Que a gente vai ter várias e várias dicas nesse corte aí Na hora que ele entrou no salão Eu falei, meu brother, deixa eu fazer um vídeo Porque eu tenho certeza que a galera do corte vai bombar Ô, nego bonito! Se você é um cara que gosta de cortar cabelo Se você é um bom barbeiro Se você é um bom cabeleireiro E curte o trabalho que é a arte do cabeleireiro Cortar um cabelo top Não sai daí sem deixar o teu comentário E um pedido a mais que eu vou fazer pra você Fala pra mim de que lugar que você é Da onde você tá vendo esse vídeo Belezinha? Agora aí vamos trabalhar Quero falar pra vocês aí usando o pente meio Aquele pente especial com a maquininha da UAU Essa maquininha eu comprei já tem um tempo Eu achei ela muito da hora Só que tem uma coisinha aí Que se você continuar assistindo o vídeo Você vai saber E eu vou te passar essa dica Então não sai daí Sem saber a dica da UAU aí Que eu comprei E eu vou falar pra você Agora eu vou tá trocando o pente Esse pente é o número 1 E aí eu começo já a sombrear O sombrear no caso assim Você já deixando a mão bem levinha Você pode subir a maquininha até mais em cima Porém a maquininha ela tem que ser nessa posição aí Pra você não fazer uma nova marca E sim só sombreando Pra já conseguir fazer um corte da hora A maquininha quanto mais de pé você deixa Ela vai marcar Quanto mais deitada assim Igual agora eu já tô fazendo a parte do sombreamento Ela vai só sombrear Então só essa dica aí Já vale ouro Top demais hein Top demais Enquanto isso quero deixar aquele salve Pra você que pedir um salve José Almir Salão Simone Cabelo Salão Marcos Chagas José Marcos André Coelho Barbearia do Carioca Elton Cazioca Valeu, valeu, valeu galera É nóis Não sai daí Não sai não Porque ainda tem muito mais dica Olha que legal Essa parte aí que tem essa marquinha Você tá vendo que da hora E aí a maquininha não tem alavanquinha agora Pra me sombrear Sabe o que que tá faltando Às vezes Ô nego Tretem Sabe o que que tá faltando Não é o pente Não é a alavanquinha E sim às vezes Você ainda não aprendeu ali Controlar o peso da sua mão E você pode ainda não ter aprendido A fórmula e a posição exata De usar a maquininha Então só essa dica aí Mano Já apavorou Vale a pena seguir Tem mais dica ainda No corre não Essa parte aí de cima É uma parte que é onde você tem que Conectar ela com a parte de baixo E aí vocês podem ver Eu jogo ele todo Pra um lado primeiro Aí eu venho Faço o pente corrido Depois eu vou na outra lateral Jogo de novo Pro outro lado E aí depois eu venho E dou uma acertadinha Na parte de trás E já era Olha que legal agora Falei pra vocês que ia jogar Não falei? Joguei E olha quando você joga assim Como você vê A quantidade de excesso Que fica Por baixo ali Se você não tirar Na hora que o teu cliente For embora E depois ele for passar Uma pomada Ou se ele for modelar Esse cabelo E essa parte aí Vai ficar cheiona E ele não vai curtir o corte Então por isso que é importante Você fazer assim E essa parte de trás Aí eu só tô dando Uma acertadinha Olha que legal Quando você começa A prender um pouquinho De divisão de cabelo Eu penteei todinha Essa parte pra trás Aí eu cortei Primeiro ela E aí pra mim Já ir conectando Porque senão Essa parte de trás Ali Ela fica muito cheia E olha lá Olha que interessante Agora eu já tô aí Conectando a parte da frente Aí a parte da franja Onde ficou um pouquinho maior E eu vou falar pra vocês Mais e mais E mais e mais Hoje eu tô top Mano É louco Tô querendo mesmo Encher vocês aí De dica Botar você aí Pra sair da caixinha E evoluir no corte de cabelo Cada vez mais Manda o teu comentário Fala se você quer mais vídeo Assim Eu vou continuar fazendo Olha que legal Agora eu só penteei O cabelo dele Olha o jeitão Que já parou Não é demais Essa dica Já chegando A parte do acabamento Vocês sabem Que eu gosto bastante De fazer aquele Pezinho top Aonde fica aí É a dica Cara Masculino Você tem que caprichar Bastante No pezinho Agora a maquininha Da Detalier Oh Essa maquininha Também é top Faz pouco tempo Que eu tenho Que eu comprei Também Tudo que eu tô falando Pra vocês aqui Galera Eu não tô falando Pra você comprar O Alcom Pra Panasonic Não Eu não tenho Contrato Com nenhuma delas Eu tô apenas Passando pra vocês O que eu uso O que eu acho Da hora Então é simplesmente Assim Essa Detalier aí Ela não é brasileira Ela é americana Ela veio dos Estados Unidos Você que tem aí Já Brasileira Ou americana Me passa pra mim Se dá alguma diferença Da maquininha brasileira Ou a maquininha americana Se é a mesma coisa Eu não sei Eu nunca usei Uma do Brasil Se caso tiver alguém aí Que quiser mandar Uma do Brasil Aí pra me experimentar Manda aí Mano Você aí que tem loja Alguma coisa Demorou E aí eu faço Feedback também Pra ver se dá diferença Ou não E aí E aí Esse corte Já tá ficando Top Vixe Olha Coisa linda Parte do pezinho Sempre é legal Você faz Uma parte Do pezinho Atrás Depois você faz A outra Pra que o pezinho Fique certinho E depois você vem Marca aí Na parte do meio Aí você puxa Pra as pontas Pode ver Que aí Bem no pezinho Ele tem uma leve Falinha Aonde você Cabelereiro Aí ó Não pode deixar Tem que sombrear Bem Essa parte De baixo Aí ó Pra sair Aquele Zero Segue Mais Dica Aí Ao vivo Agora E aí Galera Agora Explicando Pra vocês Aqui Vocês Podem Ver Ele quer Deixar Um pouquinho Mais leve Só que Ele não Quer tirar Essa jogada Do cabelo Então O que Que eu Vou Fazer Vocês Podem Perceber Que Nessa Parte Aqui Ó Tem Bastante Volume Então Por isso Que eu Vou Jogar Esse Cabelo Todo Pra Cá Eu Vou Tirar Todo O Volume Dessa Parte De Baixo Pra Quando Essa Aqui Cair Pra Cá Ela Vai Dar Um Caimento Bem Legal Com Menos Volume E na Hora Que ele Fizer A Jogada Aqui Do Topetão Aqui Que ele Quer Também Vai Ficar Bem Mais Leve E Vamos Lá Que Ainda Tem Mais Dica Pra Você Aí Agora Na Parte De Cima Eu Já Vou Tirando Todinho O Volume Que A Gente Precisa Vocês Podem Ver Que O Cabelo Dele Tem Bastante Volume Então Por Isso Assim Vocês Vê A Tesoura Aí Trabalhando Bastante E É Legal Quando Você Pega Cabelo Assim Que Dá Pra Você Brincar Se Divertir Tirar Uma Onda E O Resultado Também Depois Ajuda Bastante Porque Dá Pra Fazer Vários Penteados Então É Isso Que A Gente Tá Fazendo Aí Em Cima Eu Mais Um Pouco Com A Tesoura E Agora Passando Aí Pra Parte Da Frente Eu Vou Tá Fazendo Com A Navalha Essa Parte Da Frente Eu Quero Ela Desfiada Com A Navalha Porque Eu Não Quero Tirar Nem Um Pouquinho Do Comprimento E Sim Só O Volume Pra Quando Ele Jogar E Olha Só Que Coisa Linda E Aí Você Vai Vendo Uma Das Coisas Que Comece A Pegar É Sempre Dissecar O Cabelo E Terminar O Cabelo Depois Seco Porque Ele Molhado Ele Geralmente Dá Um Resultado Mas Quando Você Seca Ele Você Sempre Vai Ver Que Precisa Ainda Dar Mais Algum Detalhe Então Essa É Uma Dica Pra Você Que Tá Seguindo O Canal Eu Sempre Tenho Hábito De Fazer Assim Eu Seco Modelo Ele Aí Eu Mais Aí Venho Passo Secador De Novo Já Tirando Só Aquele Cabelinho Assim Bem Pouquinho Que Ficou Porque A Gente Faz Dois Shampoo Tanto Na Hora Que Chega A Gente Faz O Primeiro Shampoo Antes De Cortar Aí Eu Vou Faço Segundo Shampoo Aí Dou Só Mais Uma Acertadinha Mas Aí Já É Bem Pouquinho Mesmo Já Finalizando E Aí Vocês Vão Ver O Resultado Que É Nossa Mano É Muito Da Hora Mesmo Eu Fico Fazendo O Vídeo Assim Cara E Eu Fico Olhando Eu Curto Mesmo O Meu Trabalho Se Você Acha Que Eu Tenho Que Melhorar Assim A Gente Tem Que Melhorar A Cada Dia É Isso Que Faz A Gente Tipo Crescer Na Profissão Mesmo Aí Às Vezes Eu Recebo Vários Comentários Que Meu Corte É Da Hora Que Não Sei O Que Mas Eu Estou Em Evolução Também Igual Vocês Tenho Muito Para Aprender Ainda E É Isso Que Eu Quero Cada Dia Aprender Mais Fala Minha Japonesa Minha Linda Te Amo Meu Amor Ah Moleque Essa Daí É Guerreira Meu Nisseizinha Trampa Para Caramba Cara Trampa Demais Só Tenho Agradecer Aí Tudo Esse Tempo Aí Junto Comigo Na Profissão Esse Ano Também Foi Um Ano Legal A Gente Lançou A Nossa Própria Pomada Da Acros Essa Pomada Exclusiva Aqui Do Salão Acros A Gente Fez Vários E Vários Testes E Agora Acros Caveleireiro Já Tem A Sua Própria Pomada E Eu Tenho Certeza A Galera Tá Curtindo Tá Achando Da Hora Eu Também Só de você Passar Assim Ó Que Resultado Já Que A Pomada Dá Ó O Jogar E Já Ficar Nossa Eu Fiz Vários E Vários Testes Nessa Pomada Aí Curti Pra Caramba Finalizando Agora Com aquele Espreizinho Tal Ah Esse Espreizinho Aí Você Sabe Que Dá Um Talento Ali No Cabelo Ali E Esse Daí É O Antes Quando Começou E Aí Que Que Você Achou E Ficou Cha Pa Vale Seu Like Deixa O Like Aí Meu Senta O Dedo No Like Deixa O Comentário Pra Mim É Muito Importante O Que Que Você Achou Quer Mais Víde Assim Ainda Manda Pra Mim Também Da Cidade Que Você É Eu Quero Saber De Que Cidade Você É Qual É A Cidade Maravilhosa Que Você Mora Deixa Aí Eu Quero Ver Onde Que Você Tá Vendo Esse Vídeo Essa Parte Da Cidade Que Você Mora Pô Cara Vai Ser Muito Legal Se Você Colocar Aí O Comentário Luciano Eu Sou Sei Lá Da Onde Mano Mas Eu Sou Daqui Aqui É Top Fala Aí Quem Sabe Um Dia Eu Vou Visitar A Tua Cidade Conhecer Aí Dar Um Workshop Aí Eu Não Sei A Vida É Assim De Repete Eu Estou Aqui No Japão Mas Posso Estar Aí Na Tua Cidade Também Galera E É Nóis Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Fiz Com Muito Carinho Valeu Valeu Fui Fui